Existem algumas organizações que são tradicionalmente grandes parceiras das pequenas e médias empresas. A Serasa Experian é uma delas. Hoje eu tenho aqui comigo o Laércio de Oliveira, que é presidente das unidades de negócio, pessoa física e jurídica da Serasa Experian. Oi Laércio, tudo bem? Tudo bem, Tiago. Tudo bem, é um prazer ter você aqui em nosso programa. Nós é que agradecemos. Laércio, me fala uma coisa, como é que a Serasa Experian cuida das pequenas e médias empresas? As pequenas e médias empresas têm um papel de destaque na nossa estratégia de relacionamento. Nós temos um canal específico para atender as pequenas e médias empresas. Temos ofertas desenvolvidas e ajustadas às necessidades das micro e pequenas empresas. Então nós temos um portfólio totalmente dedicado a esse conjunto de empresas que são muito importantes para o desenvolvimento do nosso país. E eu sei que hoje você veio trazer aqui uma novidade muito interessante para os empresários. Sim, hoje nós temos uma oferta completa para as micro e pequenas empresas. Desde o momento em que ela busca conhecer novos clientes, no momento em que ela vai decidir vender a prazo para alguém, que ela precisa acompanhar como é que está o risco daquela empresa no mercado. Algumas que não pagarem, ela precisa recuperar mais rápido. Então nós temos uma oferta para ajudar a recuperar dívidas vencidas. Enfim, nós temos um portfólio completo. E pensando também em como cuidar da reputação das micro e pequenas empresas, que é realmente um ativo muito importante para esse conjunto de empresas, nós desenvolvemos uma oferta que nós estamos trazendo aqui em primeira mão no teu programa, que é o Me Avise. A essência dessa solução é avisar a pequena empresa sobre qualquer evento que aconteça no mercado. Se ela tiver uma negativação, ela vai ser avisada. Se alguém usar o nome da empresa numa compra fraudulenta, ela vai ser avisada. Então é um instrumento para que ela possa cuidar da sua reputação e preservar um ativo importante, que é a sua condição de crédito. Então, Laércio, vocês estão cuidando da reputação da pequena empresa, é isso? Sim. A reputação é um ativo muito importante, porque a empresa precisa realmente cuidar da sua condição de crédito, porque ela se relaciona com fornecedores, com bancos, e ter o seu crédito sempre aberto é muito importante para a pequena empresa. Então isso é bom para a empresa não ser pega de surpresa na hora de fazer algum tipo de negócio, né? Sem dúvida, porque muitas vezes ela pode ser alvo de fraude, ela desconhece aquele problema. Então, como me avise, ela pode tomar conhecimento antes de tomar as providências, regularizar e ter a sua condição de crédito preservada. Laércio, então você fica agora incumbido de me avisar e voltar aqui no Atitude BR, sempre que tiver uma grande novidade, algum produto que agregue valor para a vida dos empresários, para esse segmento PME, tá ok? Nós é que agradecemos e queremos dizer que a Serasa é a casa da pequena e média empresa. Obrigado. E o Atitude BR volta já!